Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa festa tão bonita Agradecer ao público todo, nossos amigos, pastigianos, pessoal de Camarote E agradecer a todas as pessoas da Prefeitura que nos ajudaram a organizar essa grande festa Agradecer ao Conselho Nacional do SESI, na pessoa do ministro João Henrique Que nos proporcionou contribuir com o recurso para que a gente pudesse fazer essa grande festa Sem comprometer o orçamento do município Quando a gente sabe que a prioridade são os serviços básicos Então eu agradeço a vocês Um abraço a todos e vamos já começar o show E aí galera, gostaria de agradecer também a todos os deputados aqui presentes A deputada Margarete Coelho, ao deputado federal Fábio Abreu Que sempre nos ajuda no evento, a deputada Lucie E todas as outras pessoas que estão nos ajudando No Conselho Nacional do SESI todos os anos vai participar desse evento Um abraço a todos E com vocês, com todo o prazer e todo o orgulho do maior Zé Pereira do Brasil Márcio Felipe O podreio! O que você está fazendo? É um abraço a todos!